Tchau, tchau, tchau. Quarta parte da Praça da Alegria e a nossa querida Cristina Macepreto está hoje para nos trazer... Para nos trazer nada. O cesto ainda está vazio, Jorge. Então... Mas eu vejo que tu já estás aí nessa versão capuchinho vermelho, que gosto, gosto de te ver. E agora só falta algo para rechear o teu cestinho. O que é que vamos pôr aqui dentro? Olha, hoje vamos fazer uns pãezinhos de leite super fáceis e numa versão, desta vez, em vez de ser os tradicionais com manteiga, com açúcar, vamos fazer numa versão com azeite e com mel e vais ver que ficam deliciosos. Mais leites. Um bocadinho mais. Aliás, porque mel só leva meia colherinha de sopa e vai render cerca de 15 pãezinhos. Vamos olhar para a lista dos ingredientes e depois vamos... Pôr as mãos na massa. Pôr as mãos na massa, não é? Vamos, pôr as mãos na massa. Pôr as mãos na massa. A lista de ingredientes é composta por estes elementos que aqui temos. Farinha de trigo, 550 gramas, mais 30 para polvilhar, certo? Exatamente. Correto. Sal fino, duas colheres de chá, azeite de 60 ml, mel é a tal colher de sopa que dizias. Meia colher de sopa, é meia. Meia, meia só? Sim, só meia colher de sopa. Uma meia, meia feita, outra meia por fazer. Diga lá a minha menina. Quantas meias vem a ser? Ovos, dois mais um para pincelar, leite morno 250 ml e fermento de padeiro seco. Meio pacote. Meio pacote. Os pacotes geralmente têm cerca de 10, 11 gramas, portanto será cerca de 5 gramas de fermento de padeiro seco. E eu nesta receita hoje estou a fazê-la exatamente com o fermento de padeiro seco porque estes pães são bons naquelas situações em que de repente precisas-te fazer pão. Pode acontecer, pode acontecer. E são bons exatamente por isso. E muitas vezes nós não temos o fermento de padeiro fresco. Este é um fermento que poderemos ter sempre na dispensa e que nos vai ajudar nessas situações. Mas olha, para começar, que é exatamente isto que aqui vimos, que é o fermento, compra sem saquetas, sem caixinhas, com acho que 4 saquetas ou 5 de cada caixinha. Olha, eu vou começar por colocar a farinha numa taça, a farinha já peneirada, previamente peneirada. Certo. Vou-lhe juntar o sal e eu não sei se reparaste que eu dividi a farinha 550 mais 30 gramas. Tenho aqui os 550 e tenho aqui os 30 gramas e vou-te dizer porquê. Porque estes 30 gramas depois eu vou juntando, até pode ser um bocadinho mais, de acordo com a necessidade da massa. Com a consistência da massa, não é? Exatamente, já te vou explicar. Vamos então juntar as tais duas colherinhas de chá rasas de sal. E quando nós dizemos rasas, significa que colocamos o sal na colherinha e passamos uma faca e deve ficar... Sim, exatamente. A altura da colher, não é? Exatamente. Olha, misturei farinha e sal, como vês, para já, super fácil. Vamos abrir aqui um buraquinho no centro. E então? E agora vamos deixar aqui de lado à espera da continuação da receita. E com a farinha ali, também os tais 30 gramas também ficam ali à nossa esquerda. Qual é a estrangeirinha? Qual é a estrangeirinha? Sim, o que é que a menina vai armar? Ah, o que é que vamos fazer ali? Já vais ver. Então, meia colherinha de sopa de mel. Vamos colocar aqui na taça. Vamos juntar também o azeite, os 60 ml de azeite. Ao mel. Exato. Vamos mexer. E vais ver que realmente... Esta colher já não precisas, não é? Não, já não preciso. Ah, ótimo. Não te importas só de me pôr a liça, mas obrigada. Vamos juntar. Vamos juntar dois ovos inteiros. A receita referia dois mais um ovo, porque dois é para a massa e o terceiro vai servir para pincelar. Exatamente, para pincelar. No final, os pãezinhos antes de irem ao forno. Vamos juntar os dois ovos. Aquele vamos deixá-lo ali para depois pincelar. Não te importas de me passar o leite morno? Não me importo. É só. Na condição de estar morno. Está, está morno. Podes-me passar. E vamos juntar também o leite morno, porquê? Porque acho que está despejando. Podes despejar todo de uma vez. Todo de uma vez? Sem medos, exatamente. Sem medos. Uma coisa bruta mesmo. Tudo. Exato. Vai para aí adianta. Muito obrigada. E agora vamos juntar o fermento do padeiro seco. Vamos misturar, dar uma mexidela. Já está. Pronto. E já temos aqui uma grande parte da receita adiantada, Jorge. Agora. E é isto. O que vamos fazer? Vamos juntar este líquido, portanto os ingredientes líquidos, aqui no centro do buraquinho que abrimos. Sim, da farinha. Sim, uma parte. Vamos começar a misturar até com a colher de pau. Eu pensava que só servia para chamar a atenção. Os ingredientes de leite que vamos ter aqui no final. Que bonitos e que fáceis. Que também é bom essa. Super fáceis. Super fáceis. Eu até evito dizer, não é? Que eu geralmente nunca digo que é super fáceis. Não, nada, nada mesmo. Não, mas são mesmo, sabes? Olha. Pãozinho. Tem que se mexer sempre para o mesmo lado? Não, não tens nada que mexer para o mesmo lado. Será o que nos diziam quando éramos pequenos? Não era. Quando estávamos a mexer os bolos. São paros esse movimento. Esse movimento tem sempre para o mesmo lado. Não vai estragar a massa do bolos. Sabe, no sentido dos potéis do relógio, tens que continuar até ao fim. Pronto, olha, já está tudo. Não te importas de levar para a banca. É uma pressão diabólica. E agora, vamos continuar a adicionar a farinha com a colher de pau. E daqui a pouco, então, vamos começar a utilizar as nossas mãozinhas. Não te importas de me pôr o tabuleiro aqui. Eu já tenho um tabuleiro preparado. Com certeza. Preparado com uma folhinha de papel vegetal, para não colar. É só a folha de papel vegetal, não pôs mais nada. Sim, não pôs mais nada, não pôs mais nada, não pôs nenhuma gordura. Aliás, a gordura, tu já viste, a gordura destes pãezinhos, hoje, como eu disse no início da receita, em vez de manteiga, vai ser azeite. Ok. A placa estava a reclamar a presença de... Pois, tens que pousar aqui um bocadinho mais para a frente. Estavas a calcar os botões com o tabuleiro. A menina Cristina é que manda. Olha, estás a ver que já começa a ficar... Ficar uma massa consistente. Uma massa menos... Sim. E podemos utilizar as mãozinhas, se quisermos. Eu agora, o que te vou pedir... Diz-me. Não, não está aí, está aqui, desculpa. O que te vou pedir? Desta farinha. Era esta farinha. O que vamos fazer? Vamos colocar aqui, assim, desta tal farinha na mesa. E vamos virar a massa para terminarmos de amassar com as mãos. Não precisa de ser muito amassados estes pãezinhos, sabes? É mesmo só reunir os ingredientes e fazer aqui uma massa homogénea e que comece a descolar-se das mãos e a ficar uma massa moldável, porque nós vamos ter que moldar aqui pãezinhos, não é? Desculpa, Jorge. Depois, o formato dos pãezinhos também depende da nossa imaginação. Sim, eu normalmente faço bolinhas, sabes? Sim. Aqui eu posso fazer coraçõezinhos, por exemplo, também fica bonito. Podes, vai ficar muito bonito. Não fica? Não sei como será possível, mas podes tentar. Carilho, fazes a forma. Sim, mas sabes que eles depois... Esta aqui. Eles vão levedar. Calma. Eles vão... O que é que me vais fazer à farinha? Nada, vou só pôr aqui na minha mão. Ah, ok, estava aí à frente. Para não ficar à frente do plano. Ora, aí está. Dás-me só um bocadinho de farinha para eu enfarinhar as mãos? Está bem, pronto, só desta vez. Só desta vez, anda lá. Pronto, e agora o que fazemos? Vamos começar então a ajudar a enfarinhar e a fazer esta massa até que ela se torne como se... Está aqui um burburinho nesta sala, não imagino. Acho que está tudo à espera dos pãezinhos. Mas olha, eu chamo a atenção que eles agora ainda vão ter... Vamos fazer as bolinhas, mas vão ter que levedar, não é? O ideal é levedarem. Sabes que muitas vezes é difícil dizer tempo para levedar, porque vai depender da temperatura ambiente. Num local aquecido, eu diria que em cerca de duas horas, eles vão levedar. Portanto, vão ficar... Ah, tu temos tempo lá para as três, acabamos o programa. Pronto, exato, hoje vai ser diferente. Olha, e tu já estás a ver que a massa já está uma massa moldável. Estás a perceber, Jorge? Sim, faz a brate, massa de padeiro. Pois, exatamente, e é mesmo, e é mesmo. Mais um bocadinho de farinha. E agora o que vou fazer? Vou dividir esta massa em porçõezinhas. Não te importas só de me tirar aqui, eu esqueci muito... De tirar a ti? Não, de tirar uma faca. Espera lá, filha, porque eu pego. Anda. Uma faca? Uma faca. Foi aquilo que tu disseste. Pode ser uma daquelas. Foi aquilo que tu disseste. Esta? Pode ser. Meu Deus, esta é uma fã de terror. Vamos dividir então a massa em porções mais pequeninas e vamos fazendo, vamos moldando agora bolinhas que vamos colocar no tabuleiro. A menina não podia fazer daqui um coraçãozinho. Faz tu. Olha, pega. Vamos lá. Não queres pôr farinha nas mãos para não colar? Pois é, é capaz de ser melhor. Também acho que sim. E agora já fiz as neiras, já não há nada a fazer. Já não descola da outra parte da mão. Já não vai descolar. E agora, o que é que eu faço na minha vida? E agora, olha. Quero fazer aqui uma bolinha. Agora, olha, desarrasca. Olha para isto. Agora não me sai nas mãos. Põe-me aqui mais farinha, mulher. Põe-me a massa ali. Anda lá, porta-te bem. Era preciso que ela saísse. Ok. Agora, agora vamos pôr farinha. Vai-se esfregar as mãos para ali porque eu não quero os bocadinhos. Deixe-te lá a outra. Com a farinha. Anda lá para soltares. Ah, maravilha. As coisas que esta mulher sabe. É verdade. É incrível, não é, Miguel? Que eu te ensino. Tu na cozinha, enfim, não tens estes erros, pois não, Miguel? Estes erros não acontecem contigo. Porque tu nunca entras na cozinha, portanto. Olha, sabes uma coisa, Jorge. Diz amor. Eu disse, não sei se os nossos telespectadores tomaram atenção, mas esta massa dá para cerca de 16 pãezinhos. 15, 16 pãezinhos. Portanto, ainda tem um bom rendimento. Mais farinha para o senhor? Mais farinha para o senhor agora, senhora. E vamos ver aqui o Jorge a fazer um coração. Vou tentar. Quero ver como é que ele consegue, ok? Amor, eu já tinha feito aqui, olha. Aqui eu já tinha feito. Eu não me voluntariei para isso porque achei que seria difícil. Era demais. E vou-te dizer porque lembra-te novamente que esta massa vai levedar. Pois ainda cresce, não é? Pois vai, ao abrir pode não ficar exatamente um coração. Posso tentar, não é? Pronto, podes. Vamos lá. Posso tentar. Fazer aqui um coraçãozinho. Quem quiser ser mais... Ai, que bem. E agora? Vais ter que retirar tudo o que disseste e supuseste a meu respeito. É verdade. Mais farinha nos dedinhos. Dê cá as pontinhas dos dedos. Obrigado, doutora. Sempre a considerá-la. Faz aqui uma espécie de coraçãozinho. Coração. Uma espécie. Eu diria. Se calhar eu ponho aqui e faço aqui o resto. O que é que dizes? Está bem. Pode ser. É capaz de ser melhor para não andares a tirar dois títulos para os outros. Olha para esta maravilha. Já viste? Com dois ventrílocos e tudo. E agora vou fazer aqui mais. Olha aqui. Maravilhoso, Jorge. Maravilhoso. Vou-te contratar para fazeres pão lá em casa. Não viste? Olha o que eu quiser. É formatozinho de coração. Olha aqui. Pães enfeitinho de coração. Este coraçãozinho de paciência. Olha. Os corações não são perfeitos. Claro que daqui a duas horas, quando esta massa levedar, eu vou-te chamar para vermos se ainda temos aí o coração. Tu és terrível, tu, para te estragares os meus sonhos. Tomá. Já viste que má. Até posso tentar fazer um ratmica, se tu quiseres. Tá bem, tenta. Podes fazer à vontade. Olha, um minuto, diz a nossa querida Sofia. Olha, agora o que temos que fazer, depois de termos os pãezinhos todos moldados, é tapá-los com paninho, deixá-los em local aquecido e deixar que fiquem com o tamanho, com o dobro do seu tamanho. Portanto, é um super ratmica aquilo que eu vou fazer. Vai dobrar o tamanho, portanto vão ficar maiores. E depois, a partir daí, pincelamos com o ovo e vão ao forno. E depois é só tirar do forno. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo que desiste tu no forno? No forno? Ah, no forno é rápido. Cerca de 15 minutos. Até ficarem douradinhos, Jorge. É? É. Portanto, vou ver como é que eles estão, vou só passar as mãos por água. Ok, é que nós, entretanto, já tínhamos aqui outros a fazer, não é? Sim, agora vou ao forno e já te vou mostrar o que é que já tenho feito. Ok. Vou te fazer aqui o ratmica. Então faz lá. Nós estamos cheios de vontade de ver. Posso? Podes, querida. Então. Não te queremos? Não. E cá estão os nossos pãezinhos. Agora, só nos resta colocá-los num cestinho e então quentinhos ou morninhos, levá-los para a mesa ficam deliciosos, Jorge. Vamos soltá-los. Eles têm sempre esta tendência para se unir. Mas eu acho que ficam engraçados, já viste? Não ficam. Assim... Olha, o ratmica. Fazes. Ah, fazes aqui outro. Olha, podes arranjar aí um ratmica, se quiseres. Eles estão... Estes três? Estes três. Tira. Eu tiro esse. Não. Tira, tira, tira. Olha agora. Pronto, pode ser assim. É um ratmica um bocado aladrabado, mas é. Pois, ok. Pronto, agora vamos. Vamos pôr aqui um. Vamos pô-los aqui. Vá, vamos lá distribuir isto. E vamos para a mesa. Vamos para a mesa. Agora só falta a manteiguinha. Ah, um docinho. Também fica bom de um docinho, mas com um toque. Com mel, um cizinho de mel também. Vamos lá. Tiramos aqui esta cadeira. Sai daqui, cadeira. Estamos de ensaio. E assim terminamos esta receita, esta proposta de hoje da Cristina Manses Preto. E não se esqueçam também do livro As Receitas de Cristina Manses Preto, que está disponível para compra, como é evidente. Obrigado, Cristina. Obrigada. Ah, obrigado. Um fim de semana a todos. Até para a semana. Estranhaste a razão da urgência da Sónia. É porque ela agora vai dar um conselho. Ok. É só por causa disso. Bom dia. Bom dia, Sónia. Olha, parabéns a todos mais, porque a empresa Viva Melhor ganhou este prémio de escolha do consumidor. Obrigado, Sónia. Parabéns. E mais uma vez, o Calcitrin, o prémio 5 estrelas. É verdade. Mas está de parabéns, são os nossos clientes. Quarta parte da Praça da Alegria e a nossa querida Cristina Manses Preto está hoje para nos trazer... Para nos trazer nada. O cesto ainda está vazio, Jorge. Então... Mas eu vejo que tu já estás aí nessa versão capuchinho vermelho, que gosto, gosto de te ver. Pois. E agora só falta algo para rechear o teu cestinho. O que é que vamos pôr aqui dentro? Olha, hoje vamos fazer uns pãezinhos de leite super fáceis e numa versão, desta vez, em vez de ser os tradicionais com manteiga, com açúcar, vamos fazer numa versão com azeite e com mel e vais ver que ficam delicados. Um bocadinho mais, aliás, porque mel só leva meia colherinha de sopa e vai render cerca de 15 pãezinhos. Vamos olhar para a lista dos ingredientes e depois vamos... Pôr as mãos na massa. Vamos, pôr as mãos na massa. Pôr as mãos na massa. A lista de ingredientes é composta por estes elementos que aqui temos. Farinha de trigo, 550 gramas, mais 30 para polvilhar, certo? Exatamente. Correto. Sal fino, duas colheres de chá, azeite, 60 ml, mel, é tal colher de sopa que dizia, Meia, meia só? Sim, só meia colher de sopa. Uma meia meia feita, outra meia por fazer. Diga lá a minha menina. Quantas meias vem a ser? Ovos, dois mais um para pincelar, leite morno 250 ml e fermento de padeiro seco. Meio pacote. Meio pacote. Os pacotes geralmente têm cerca de 10, 11 gramas, portanto, será cerca de 5 gramas de fermento de padeiro seco. E eu nesta receita hoje estou a fazê-la exatamente com o fermento de padeiro seco, porque estes pães são bons naquelas situações em que de repente precisas de fazer. Pode acontecer, pode acontecer. E são bons exatamente por isso. E muitas vezes nós não temos o fermento de padeiro fresco. Este é um fermento que poderemos ter sempre na dispensa e que nos vai ajudar nessas situações. Olha, para começar, que é exatamente isto que aqui vimos, que é o fermento, compra-se em saquetas, em caixinhas, com acho que 4 saquetas ou 5 de cada caixa. Olha, eu vou começar por colocar a farinha numa taça, a farinha já peneirada, previamente peneirada, vou-lhe juntar o sal e eu não sei se reparaste que eu dividi a farinha 550 mais 30 gramas. Tenho aqui os 550 e tenho aqui os 30 gramas e vou-te dizer porquê. Porque estes 30 gramas depois eu vou juntando, até pode ser um bocadinho mais, de acordo com a necessidade da massa. Com a consistência da massa. Exatamente, já te vou explicar. Vamos então juntar as tais duas colherinhas de chá rasas de sal. E quando nós dizemos rasas, significa que colocamos o sal na colherinha e passamos uma faca e deve ficar à altura da colher, não é? Exatamente. Olha, misturei farinha e sal, como vês, para já é super fácil. Vamos abrir aqui um buraquinho no centro. E agora vamos deixar aqui de lado à espera da continuação da receita. E com a farinha ali, também os tais 30 gramas também ficam ali à nossa espera. Qual é a estrangeirinha? Qual é a estrangeirinha? Sim, o que é que a menina vai armar? Ah, o que é que vamos fazer ali? Já vais ver. Então, meia colherinha de sopa de mel. Vamos colocar aqui na taça. Vamos juntar também o azeite, os 60 ml de azeite. Ao mel. Exato. Vamos mexer. E vais ver que realmente... Esta colher já não precisas, não é? Não, já não preciso. Ah, ótimo. Não te importas só de me pôr ali, senhores? Obrigada. Vamos juntar dois ovos inteiros. A receita referia dois mais um ovo, porque dois é para a massa e o terceiro vai servir para pincelar. Exatamente, para pincelar no final os pãezinhos antes de irem ao forno. Vamos juntar os dois ovos. Aquele vamos deixá-lo ali para depois pincelar. Não te importas de me passar o leite morno, Jorge? Não me importo. É só. Na condição de estar morno. Está, está morno. Podes me passar. E vamos juntar também o leite morno, porquê? Porque as cartas feijando. Podes feitar todo de uma vez. Todo de uma vez? Sem medos, exatamente. Sem medos. Uma coisa abrupta mesmo. Exato. Vai para aí adianta. Muito obrigada. E agora vamos juntar o fermento de padeiro seco. Vamos misturar, dar uma mexidela. Já está. Pronto. E já temos aqui uma grande parte da receita adiantada, Jorge. Agora... E é isto? O que vamos fazer? Vamos juntar este líquido, portanto os ingredientes líquidos, aqui no centro do buraquinho que abrimos. Sim, da farinha. Sim, uma parte. Vamos começar a misturar, até com a colher de pau. Eu pensava que só servia para chamar a atenção. E vais ver que bonitos pãezinhos de leite vamos ter aqui no final. Que bonitos e que fáceis. Que também é bom essa... Super fáceis. Super fáceis. Eu até evito dizer, não é? Que eu geralmente nunca digo que é super fáceis. Não, nada, nada mesmo. Não, mas são mesmo, sabes? Olha. Pãozinho. Tem que se mexer sempre para o mesmo lado? Não, não tens nada que mexer para o mesmo lado. Será o que nos diziam quando éramos pequenos? Não era. Não era. Quando estávamos a mexer os bolos. São paros esse movimento. Esse movimento tem sempre para o mesmo lado. Não vai estragar a massa do bolos. Se mexaste no sentido dos poteiros do relógio, tens que continuar até ao fim. Pronto, olha, já está tudo. Não te importas de levar para a banca. É uma pressão diabólica. E agora, vamos continuar a adicionar a farinha com a colher de pau. E daqui a pouco, então, vamos começar a utilizar as nossas mãozinhas. Não te importas de me pôr o tabuleiro aqui. Eu já tenho um tabuleiro preparado com uma folhinha de papel vegetal, para não colar. É só folha de papel vegetal, não pões mais nada. Sim, não põe mais nada, não põe mais nada, não põe nenhuma gordura. Aliás, a gordura, tu já viste, a gordura destes pãezinhos, hoje, como eu disse no início da receita, em vez de manteiga, vai ser azeite. Ok. A placa estava a reclamar a presença de... Eu tenho que pousar aqui um bocadinho mais para a frente. Estavas a calcar os botões com o tabuleiro. A menina Cristina é que manda. Olha, estás a ver que já começa a ficar uma massa menos... E podemos utilizar as mãozinhas, se quisermos. Eu agora, o que te vou pedir... Diz-me. Não, não está aí, está aqui, desculpa. O que te vou pedir... Era esta farinha. Era esta farinha. O que vamos fazer? Vamos colocar aqui, assim, desta tal farinha na mesa. E vamos virar a massa para terminarmos de amassar com as mãos. Não precisa de ser muito amassados estes pãezinhos, sabes? É mesmo só reunir os ingredientes e fazer aqui uma massa homogénea e que comece a descolar-se das mãos e a ficar uma massa moldável, porque nós vamos ter que moldar aqui pãezinhos, não é? Desculpa, Jorge. Pois, o formato dos pãezinhos também depende da nossa imaginação. Sim, eu normalmente faço bolinhas, sabes? Sim. Para que eu possa fazer coraçõezinhos, por exemplo, também fica bonito. Podes, pode, vai ficar muito bonito. Não fica. Não sei como será possível, mas podes tentar. Carilho, fazes a forma. Sim, mas sabes que eles depois... Esta aqui. Eles vão levedar. Calma. Eles vão... O que é que me vais fazer a farinha? Nada, vou só pôr aqui, na minha mão. Ah, ok, estava aí à frente. Para não ficar à frente do plano. Ora, aí está. Dás-me só um bocadinho de farinha para eu enfarinhar as mãos? Está bem, pronto, só desta vez. Só desta vez, anda lá. Pronto, e agora o que fazemos? Vamos começar então a ajudar a enfarinhar e a fazer esta massa até que ela se torne... Está aqui um burburinho nesta sala, não imagino. Acho que está tudo à espera dos pãezinhos. Mas olha, eu chamo a atenção que eles agora ainda vão ter... Vamos fazer as bolinhas, mas vão ter que levedar, não é? O ideal é levedarem. Sabes que muitas vezes é difícil dizer tempo para levedar, porque vai depender da temperatura ambiente. Num local aquecido, eu diria que em cerca de duas horas eles vão levedar. Ah, tu temos tempo lá para as três, acabamos o programa. Pronto, exato, hoje vai ser diferente. Olha, e tu já estás a ver que a massa já está uma massa moldável. Estás a perceber, Jorge? Sim, faz a massa de padeiro. Pois, exatamente, e é mesmo, e é mesmo. Mais um bocadinho de farinha. E agora o que vou fazer? Vou dividir esta massa em porçõezinhas, vamos... Não te importas só de me tirar aqui, eu esqueci muito... De tirar a ti? Não, de tirar a tua faca. Espera lá, filha, porque eu pego. Anda. Uma faca? Uma faca. Foi aquilo que tu disseste. Não, pode ser uma daquelas. Foi aquilo que tu disseste. Esta? Pode ser. Meu Deus, está sendo feio de terror. Vamos dividir então a massa em porções mais pequeninas, e vamos fazendo, vamos moldando agora bolinhas, que vamos colocar no subleiro. Fazes tu, olha, pega. Vamos lá. Não queres pôr farinha nas mãos para não falar? Pois é, aqui pode ser melhor. Também acho que sim. E agora já fiz as neiras, já não há nada a fazer. Já não descolas a outra parte da mão. Já não vai descolar. E agora, o que é que eu faço na minha vida? E agora, olha, queres fazer aqui uma bolinha? Agora, é assim, é assim, vamos. Agora, se agora não me sai nas mãos, põe-me aqui mais farinha, mulher! Põe-se a massa ali, anda lá, porta-te bem. Era preciso que ela saísse. Ok, agora, agora, vamos pôr farinha, vai-se esfregar as mãos para ali, porque eu não quero os bocadinhos. Deste lado, a outra. Com a farinha, anda lá, para soltares, sim. Ah, maravilha. Está a funcionar? As coisas que essa mulher sabe. É verdade. É incrível, não é, Miguel? Que eu te ensino, que eu te ensino. Tu na cozinha, enfim, não tens estes erros, pois não, Miguel? Estes erros não acontecem contigo. Porque tu nunca entras na cozinha, portanto. Olha, sabes uma coisa, Jorge. Diz a morte. Eu disse, não sei se os nossos telespectadores tomaram atenção, mas esta massa dá para cerca de 16 pãezinhos, 15, 16 pãezinhos, é. Portanto, ainda tem um bom rendimento. Mais farinha para o senhor? Mais farinha para o senhor agora. E vamos ver aqui o Jorge a fazer um coração. Vou tentar. Quero ver como é que ele consegue, cara. Amor, eu já tinha feito aqui, olha, aqui eu já tinha feito. E eu não me voluntariei para isso, porque achei que seria difícil. Era demais. E vou-te dizer porque, lembra-te novamente que esta massa vai levedar. Pois ainda cresce mais. E depois vai, ao abrir, pode não ficar exatamente um coração. Posso tentar? Podas. Vamos lá. Posso tentar? Fazer aqui um coraçãozinho. Quem quiser ser, quem quiser ser, ser mais, ai que bem. E agora, vais ter que retirar tudo o que disseste e supuseste a meu respeito. É verdade, mais farinha nos dedinhos, dê cá as pontinhas dos dedos. Obrigado, doutora. Sempre a considerá-la. Faz aqui uma espécie de coraçãozinho. Coração. Uma espécie. Eu diria. Se calhar eu ponho aqui e faço aqui o resto. O que é que dizes? Está bem, pode ser. É capaz de ser melhor para não andares a tirar dois títulos para os outros. Faz aqui um... Olha para esta maravilha. Já viste, com dois ventrílocos e tudo. E agora vou fazer aqui mais, olha aqui. Maravilhoso, Jorge. Maravilhoso. Vou-te contratar para fazeres pão lá em casa. Já viste? Fica em formatozinho de coração, olha aqui. Quando eu quiser pães, enfeitinho de coração. Este coraçãozinho, paciência. Olha. Os corações não são perfeitos. Claro que daqui a duas horas, quando esta massa levedar... Cresce e fica deste tamanho. Eu vou-te chamar para vermos se ainda temos aí o coração. Tu és terrível, tu para te estragar os meus sonhos. Já viste que má. Até posso tentar fazer um ratmica, se tu quiseres. Está bem, tenta. Podes fazer à vontade. Olha, um minuto, diz a nossa querida Sofia. Olha, agora o que temos que fazer, depois de termos os pãezinhos todos moldados, é tapá-los com o paninho, deixá-los em local aquecido e deixar que fiquem com o tamanho, com o dobro do seu tamanho. Só. Portanto, é um super ratmica, é aquilo que eu vou fazer. Vai dobrar o tamanho, portanto vão ficar maiores. E depois, a partir daí, pincelamos com o ovo e vão ao forno. E depois é só tirar do forno. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Como é que está, se temos alguns no forno já... Quanto tempo que desiste tu no forno? No forno? Ah, no forno é rápido, cerca de 15 minutos, até ficarem douradinhos, Jorge. É? É. Portanto, vou ver como é que eles estão, vou só passar as mãos por água. Ok, é que nós, entretanto, já tínhamos aqui outros a fazer. Sim, agora vou ao forno e já te vou mostrar o que é que já tenho feito. Ok. Então, eu faço aqui o ratmica. Então, faz lá. Nós estamos cheios de vontade de ver. Posso? Podes, querida. Então. Não te queremos? Não. E cá estão os nossos pãezinhos. Agora, só nos restos. Portanto, colocá-los num justinho e, então, quentinhos ou morninhos, levá-los para a mesa, ficam deliciosos, Jorge. Vamos soltá-los. Eles têm sempre esta tendência para se unir. Então, eu acho que ficam engraçados, já viste? Não ficam. Assim... Olha o ratmica! Oh, patas! Fazes aqui outro. Olha, podes arranjar aí um ratmica, se quiseres. Eles estão... Estes três? Estes três. Tira. Eu tiro esse. Não! Tira, tira, tira. Olha agora. Pronto. Pronto, já. Também ficava um bom de cima, com um toque. Então, com mel, um cinzinho de mel também. Vamos lá. Tiramos aqui esta cadeira. Sai daqui, cadeira. Estamos de dançar, é? E assim terminamos esta receita, esta proposta de hoje da Cristina Manso Preto. E não se esqueçam também do livro As Receitas de Cristina Manso Preto, que está disponível para a compra, como é evidente. Obrigado, Cristina. Obrigada, Sônia. Obrigado. Um fim de semana a todos. Até para a semana. Estranhaste a razão da urgência da Sônia, é porque ela agora vai dar um conselho. Ok. É só por causa disso. Bom dia. Olá. Bom dia, Sônia. Olha, parabéns, antes de mais, porque a empresa Viva Melhor ganhou este prémio de escolha do consumidor. Obrigado, Sônia. Parabéns. E mais uma vez, o Calcitrin, o prémio 5 estrelas. É verdade. Mas está de parabéns, são os nossos clientes.